E aí pessoal de Franca, eu sou o Palhaço Tchuchuco da Trupe de Peripécias estaremos aí na sua cidade no dia 8 de junho pelo Circuito Cultural Paulista e a apresentação do espetáculo O Palhaço e o Mágico com o Palhaço Tchuchuco será às 15 horas no CEL, Centro de Esportes, Artes e Cultura na Avenida Abraão Brickman 551 no Parque Vicente Leporace e a programação do Circuito é totalmente gratuita venha se divertir com o Palhaço Tchuchuco